Agora uma reportagem que tem por objetivo alertar você que mora no leste de Minas sobre como se precaver para não cair em um golpe. Presta atenção, e são muitos, mas são muitos. Só que dessa vez os criminosos miram as imobiliárias. Olha só, em Governador Valadares, três estabelecimentos quase foram alvos da ação criminosa. Vamos ver do que se trata, balança a reportagem. Em uma semana, diretores de três imobiliárias foram os alvos da quadrilha. Por telefone, a ameaça de invadir o ambiente físico da empresa, fortemente armados. Calmamente, a vítima foi contornando a conversa em busca de detalhes do estelionatário, do outro lado da linha. E a todo tempo, enquanto eu falava, enquanto eu dizia para ele que estava falhando a ligação, que eu não estava ouvindo bem, ele falava que então pedia, como se eu estivesse pedindo para alguém do lado que entrasse então, que desse um tiro, que quebrasse um vidro, como ameaça de pressionar, né, para poder fazer o que ele estava pedindo, que era a transferência do PIX de 20 mil reais. De uma forma agressiva, o criminoso orientou o dono da imobiliária de Governador Valadares a depositar o valor de 20 mil reais em uma conta bancária digital e que o pagamento fosse efetuado naquele momento via PIX. E que se não fosse feito esse PIX, né, esse pagamento, que eles entrariam, né, quatro homens entrariam armados dentro da empresa e causariam um dano lá para nós. As imagens das câmeras do sistema de monitoramento exibiam outra verdade. A apreensivo, Hugo conta com detalhes a frieza na fala do criminoso. A todo instante, ele oferece características da fachada da empresa, passando a ideia de estar ali perto. Com essa abordagem, ele disse que estava na porta da imobiliária, que a imobiliária era um prédio espelhado, azul, que é as características da nossa empresa, dizendo que estava na porta, né, e que era um assalto. E que se eu não fizesse um PIX para ele de 20 mil reais, que eles invadiriam, né, o local atirando e até matando pessoas. Segundo a PM, a modalidade tem avançado em todo o estado. Os criminosos ligam para os estabelecimentos e demonstram ter conhecimento de alguns dados a respeito do comércio e dos colaboradores. Os próprios comerciantes já perceberam, né, que tratava-se de uma fraude e depois acionaram a PM. Fizemos contato com todos os estabelecimentos e para tranquilizar, né, tanto os colaboradores como os gerentes e proprietários. E ficou registrado os fatos como um estelionato, tentado, né, no caso. Trata-se de um crime, como já disse, muito conhecido. Então a gente, da Polícia Militar, orienta o cidadão se receber esse tipo de chamada para imediatamente fazer o desligamento e acionar a Polícia Militar, né, para que a gente possa comparecer ao local e verificar se há algum risco verdadeiro. A dinâmica do golpe é a mesma com todas as vítimas. Os estelionatários ligam para a empresa e exigem dinheiro das vítimas que se deixam coagir. Então eles fazem todo um terror realmente para que aquele indivíduo, aquela vítima, faça o depósito. E é importante que a vítima mantenha a calma para que ela possa raciocinar e não fazer o que o bandido está pedindo. O golpe é denunciado todos os dias na Delegacia de Falsificação e Defraudações. A ação ajuda a Polícia Civil a coletar dados das regiões do país de onde partem as ligações. A Polícia Civil está atenta a vários golpes ocorridos na cidade, né, não é só na cidade, é no Brasil inteiro, mas a Polícia Civil aqui de Governador Valadares está bem atenta. A gente recebe todos os tipos de ocorrências, a gente atende todas as vítimas e estamos sempre aptos a encontrar esses criminosos, como foi feito na semana passada, que nós conseguimos localizar, identificar e prender, em flagrante delito, uma pessoa que estava fazendo, estava aplicando um golpe em vários comércios da cidade. Mas no começo aqui do Balão Geral de hoje, eu conversava com a Gisele sobre isso, né, o crime de estelionato, esse tipo de crime aí. Isso é uma pena curtinha, o sujeito sabe que não fica preso, por isso que eles ficam praticando. É. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.